Fala aí pessoal, tudo beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, e no vídeo de hoje eu vou ensinar você como apagar todo o seu histórico de localização do Google. Mas antes de começar o passo a passo desse tutorial, caso você esteja vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para conferir todos os tutoriais e reviews do canal. Então vamos para mais um vídeo. Para fazer essa configuração você vai abrir o aplicativo Google Mapas do seu aparelho. No primeiro passo desse tutorial você vai selecionar o seu perfil no canto superior direito da página. Nesse menu selecione a opção sua linha do tempo. Como vocês podem ver, o Google registra todos os locais que você foi com seu telefone. Para apagar esse histórico você vai selecionar o botão dos três pontos no canto superior direito do aplicativo. Nesse menu que apareceu selecione a opção configurações e privacidade. Para apagar somente alguns locais desse histórico você vai selecionar a opção excluir período do histórico de localização. Aqui você vai digitar a data de início e término e selecionar a opção continuar. Para apagar todo o histórico de localização do Google você vai selecionar a opção excluir todo o histórico de localização. Aqui nessa janela excluir permanentemente todo o histórico de localização você vai ativar a guia Entendo e quero excluir. E para apagar todo o histórico você vai selecionar a opção excluir. E é dessa forma que você vai apagar todo o histórico de localização registrado pelo Google. Então é isso aí pessoal e vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse tutorial aqui no canal. E caso você esteja vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para conferir mais vídeos como esse. Um grande abraço para todos e nos nos vemos no próximo vídeo.